Trinta anos é uma coisa meio Sandy, né, gente? Tipo, jovem pra ser velho, velho pra ser jovem, né? É isso, sabe? Acho que uma das perguntas mais importantes que eu já ouvi na minha vida foi de um terapeuta. E era uma terapeuta que eu tive sádica durante uma época. Sádica. Ela era venenosa. Aí ela chegou pra mim e falou assim, É, você fica... Vai pra aqui, vai pra ali, vai pra ali, vai pra aqui. Quando é que você vai... Né? Você viaja. Quando é que você vai viajar pra dentro de você? Me destruiu. Então, quando eu acho que eu tô me desconectando, ficando meio, sabe, sem controle sobre a situação, ou vaidoso... Aí eu falo assim, pô, não, peraí. Para de... Olha pra dentro. Viaja pra dentro de você. Nos últimos dez anos eu só ralei muito no automático. Tipo, pá, 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 vamos lá. Cobri não sei o quê, cobre não sei o quê. Vai ali, corre pra pegar o depoimento. Paris Hilton, Justin Bieber, todo mundo, sabe? Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Mas atrás do quê, de fato? E aí tem uma hora que eu falo assim, opa! Vamos procurar motivos pra correr. E não vamos ficar correndo, sabe, a esmo. Essa reavaliação foi a que eu tive ao fazer 30 anos agora, sabe? Que é, pra mim, acho que a reavaliação mais transformadora. É tentar descobrir o porquê das coisas e não o que são as coisas, sabe? Eu sou muito, muito holístico. Então, tipo, ano um da numerologia. Ano um é o ano do recomeço. Eu tive um 2016 incrível, assim. Que eu não tive tempo de respirar. O ano nove, que foi o ano passado, era o ano do fechamento de tudo que tinha sido plantado nesses últimos nove anos. Que era, tipo, a minha relação inteira com a moda. Eu entrei no ano um e saio do programa no ano nove. Então, isso, pra mim, era muito claro, assim. Que era um momento de transformação na minha vida. Então, eu acho que é um momento de muitos recomeços, sabe? De um novo programa da televisão. Novas amizades. Tudo novo. É bom, mas é o primeiro ano ainda. Então, sabe? Até chegar em outro nove, tem muitas montanhas russas aí. É isso, assim. Eu acho que eu precisei dar essa parada também. E reavaliar isso por causa do excesso que a internet estava tomando um pouco de conta na minha vida. Não sei se estava tomando tanto quanto, tipo, a vida do PC, sabe? Vi aqui no Papo de Homem e fiquei bem chocado, assim. Como realmente isso pode acontecer. Em algum momento da minha vida, talvez eu tenha me sentido um pouco daquele jeito. Mas eu acho que... Não tanto. A relação do trabalho e da vida pessoal minha, elas têm velocidades bem diferentes. Então, eu acho que o meu lado lento é o lado que fala assim, chega. Eu vou separar. Eu vou me dar o direito de ser um cara analógico. Mas eu... Eu quero muito inspirar mesmo, assim, as pessoas, sabe? Inspirar o cara que... É lá do Nordeste, sabe? Que não faz parte aqui do Eixo Rio-São Paulo. E que você pode chegar e trazer a sua verdade que as pessoas vão estar dispostas a ouvir, e tem carinho, e... lutar contra o preconceito, contra o nordestino, contra o LGBT. São... São novos propósitos pra mim, assim. Eu acho que você não já nasce, tipo assim, com esse ímpeto. Você não tem essa certeza aos 15 anos. Você tem medo, né? Você vai trabalhar na TV, e você vai falar assim, pô... E aí? Não tem ninguém assumido. Né? Tem um monte de gay, mas ninguém se assume. Como assim, minha gente? Aí teve uma época que eu fiquei meio... Assim... Sem nada, sabe? Sem, tipo, ser gay e sem ser hétero. Você... Porque você não pode falar de hétero, como hétero, porque você não é. E você não pode falar como gay, porque você não pode ser... Então, tipo, fodeu. Aí teve uma hora que eu falei assim, ó... Acabou essa palhaçada. Não é gay, é gay, é viado, mer-mo. Porque não quero que o próximo artista que venha de Pernambuco venha pra televisão e fique com medo de falar se é gay ou não é. Foda-se. Pernambuco é de qualquer lugar. Não tem essa mais, sabe? Tem que ter espaço. Somos pensadores também, sabe? É porque é uma coisa que é velada. É como você explicar o racismo. As pessoas... É tudo tão velado. Então, ninguém chega pra você e fala assim, olha, você não pode ser gay. Mas você sabe não é uma pessoa que fala aí porque ela não vai te ofender. É uma pessoa que estudou, uma pessoa humana. Mas você sabe que se você for gay, você pode trabalhar menos, você pode ter as portas fechadas pra tais coisas. E aí foi que eu me revoltei, assim, que eu gravei um vídeo lá no canal falando sobre a minha sexualidade, que eu falei assim, quer saber? empresa que não quer trabalhar comigo porque eu sou gay ou, sei lá, uma campanha de detergente ou uma campanha de camisinha. Não quer que eu faça porque eu sou gay. Então, quem não quer fazer sou eu, meu irmão. Quem não quer trabalhar com essa empresa homofóbica. Isso tá fora do seu tempo. E aí, por outro lado... E aí você... Eu mudei essa postura. O mercado fez assim pra mim. Oi. Foi muito instantâneo. Assim, a mudança de energia que aconteceu na minha carreira. E agora, antes de vir pra cá, acabei de gravar uma campanha de cerveja, que talvez é um dos produtos mais sexistas de todos, sobre a diversidade. Junto com, tipo, com a linda quebrada, que é uma mulher que eu admiro, assim, loucamente. Então, é isso, sabe? É... Você tem que tomar as posições. Tem que ter uma hora que a vida falar pra você. Tome posição. Tome posição. Pare de fingir seu sotaque. Você é pernambucano. Pare de fingir que não é gay. Seja gay. Seja tudo que você pode ser. Tudo, 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 tudo. Minha tentativa é essa. Tome posição. 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 Obrigado.